Olá, meus alunos do Ensino Médio, sejam bem-vindos As nossas trilhas de aprofundamento Aqui quem vos fala é o professor Antônio Almeida Pereira Mais popularmente como professor Almeida E nessa trilha que nós temos aqui Nós chamamos na unidade 4 Onde abordaremos sobre alimentação saudável E sustentável Que vem do solo à sua mesa Nessa aula nós vamos abordar sobre os sabores de rondonha Envolvendo comidas típicas e regionais Lembrando que é a parte 1 Então vocês vão, lá nas aulas futuras Vocês vão poder dar mais seguimento, ok? E pesquisar sobre essas comidas típicas e regionais, ok? Lá na parte 2 E também, olha só, é bom lembrar Que no vasto e diversificado espectro culinário brasileiro Cada estado apresenta uma autêntica coleção de pratos, ingredientes e sabores Que são representativos de sua cultura, tradições e até mesmo Na influência de outros provos em seu desenvolvimento Um desses estados, no caso, olha aí Rondônia, tá bom? Um desses casos é o estado de Rondônia Que, situado no norte do país Abriga uma rica e exótica culinária Profundamente enraizada na cultura indígena E como quase toda culinária da região norte do Brasil A culinária de Rondônia é tão diversificada Quanto a sua geografia e seu povo Porque nós sabemos que aqui tem pessoas, tem moradores Temos de diversas outras regiões que migraram para aqui E os pratos típicos, eles são recheados de sabores robustos Com cores vivas e uma variedade incrível de ingredientes locais Então, eis aí a diversidade de pratos típicos, né? Que envolvem a nossa região e com a influência também De outras regiões do Brasil Vamos partir, em relação a esses pratos aí Falar um pouquinho do tambaqui na brasa, hein? Quem é que não já curtiu aí o sabor de um tambaqui na brasa, né? Um peixe próprio aqui da região dos rios Além do Rio Madeira, dos Igarapê Enfim, dos afluentes do Rio Amazônia, né? Então, olha aí O tambaqui na brasa Então, nós temos ele grelado na brasa Temperado com ervas e com especiarias locais Esse prato é uma celebração de sabores E que tal combiná-lo com uma farofa crocante Ou com o frescor de uma salada de palmito do babassu? Falando ainda que do tambaqui na brasa Certamente nós temos uma combinação que encantará todos os seus sentidos Nós estamos falando do tambaqui na brasa Então, é muito próprio, é muito conhecido em todos os locais aqui da região Você aprecia o tambaqui na brasa E assim sendo Outro Caldeirada de Tucunaré Olha aí a figura, hein? Chega a dar o quê? Aquela água na boca Chega você sente aquele prazer imenso A fome aumenta até Não é verdade? Então, falar do caldeirada de Tucunaré Nada é mais reconfortante Do que uma boa caldeirada Desse popular Tucunaré Certo? Afinal de contas Esse ensopado de peixe Preparado com legumes variados E bastante caldo É um prato que traz a essência da culinária de Orondona À sua mesa Falado a caldeirada de Tucunaré Sabemos que ela é servida quente Um verdadeiro abraço em forma de comida E é o ideal para os dias mais frios Ou quando até se deseja Um prato mais substancioso Já pensou? A caldeirada do Tucunaré Então você No final de semana No cotidiano, né? Poder usufruir Dessa beleza De cardápio Então falamos aqui do Ok? Estamos aqui na brasa A caldeirada de Tucunaré E ainda vemos aqui O pato No Tucupi Mara! Que bacana, hein? Olha aí Pela figura, né? Pela imagem Então O sabor, né? Vem à tona Então você sente aquela Sem mesmo saborear ele Você já começa A sentir o sabor que ele apresenta Falar do pato no Tucupi Ele é um prato Que é amado pelos habitantes da região norte Em suma ou em resumo O pato no Tucupi Nada mais é que um suculente Pato cozido E o Tucupi Um caldo azedo Extraído da mandioca brava Mas Para enriquecer ainda mais o sabor É bastante comum De servir o prato com jambu Uma erva local Que dá O jambu, né? O jambu Que é uma erva local Que dá uma sensação De fumigamento na boca Isso na sua região Tendo o jambu Claro que o pato no Tucupi Ele vai ficar Bem mais Atrativo, tá? Então, sobre o pato no Tucupi Imagine Degustar um prato Que não só encanta Seu paladar Mas que também Ofereça uma experiência Sensorial Sensorial quer dizer Com relação Ao senso Ao paladar Ao sabor A sua degustação Tá certo? Então E aí? Tem mais? Tem Porque nós estamos diante Da trilha de aprofundamento Ok? Onde trabalhamos Alimentação saudável E sustentável Do solo A sua mesa Falamos agora Do popular Tacacá Eita Esse Tacacá Ele realmente Ele impressiona Assim Só em falar Ele já Atrai o paladar Você sente aquela fome Muitas vezes Sem nem estar com fome Porque o Tacacá Ele é Mais Que uma comida É uma tradição Esse caldo Que o caldo do Cacacá Feito com Tucupi Goma de tapioca Camarões secos E jambu É um verdadeiro símbolo Da Amazônia Então Isso é uma atrativa Muito bacana Para a nossa região O Tacacá Ele é consumido Como uma sopa Ele é normalmente Servido em uma cuia Uma cuia Quer dizer Um recipiente de madeira Onde você Coloca O Tacacá E também O Palito Para auxiliar Na degustação Que bacana Não precisa ter um prato Mas você tem uma cuia De madeira Lá E aí Isso é muito bacana Para você Agasalhar Isto é Você condicionar O Tacacá E saborear Com muita presteza Na seguência Essa aqui Ela é muito conhecida Que é exatamente O que? A vaca atolada A vaca atolada Trata-se de um prato Que parece ter saído direto De um almoço de domingo Em família Então a vaca atolada É um clássico A combinação Da costela da vaca Com a mandioca Que trata-se De cozidos juntos Até que a carne Esteja macia E a mandioca Se desmexando Isso vai criando Um caldo grosso E muito saboroso Sendo assim Para aqueles que Apreciam pratos Reconfortantes E caseiros Esse prato É uma escolha Perfeita Tá bom? Então olha aí Meus caros alunos Nós estamos Iando aqui De mais um alimento Que caracteriza De forma saudável E sustentável O solo A mesa Nós estamos Diante da trilha De aprofundamento E ainda Na sequência Pudim De cupuaçu O cupuaçu Nós já vimos O cupuaçu Falamos Do cupuaçu Da palmeira Nós falamos Do que como ele apresenta Agora Diante da fruta Do cupuaçu Uma variedade De outros atimentos Você pode Preparar Preparar Tá? E falar Do pudim De cupuaçu Claro Não poderíamos Deixar De falar Sobre as delícias Do doce De rondonha O pudim De cupuaçu É uma dessas Maravilhas O cupuaçu Fruta Típica da Amazônia É conhecido Por seu sabor Agridoce E sua roupa Extremamente Cremosa No pudim De cupuaçu Ok Quando ele Transformado Em pudim Torna-se Uma sobremesa Que equilibra Perfeitamente O doce E o ácido Uma explosão De sabor Em cada Colherada O pudim O pudim De cupuaçu Na sua mesa Olha Fique sabendo Que após Saborear Os pratos Robustos E cheios De personalidade De rondonha Nada como Finalizar Com um doce Tão especial Que é a base Do cupuaçu Dando uma característica Bem regional E Você estando Em rondonha E outra coisa Devido a importância O sabor A variedade Enfim Que dá Ao cardápio Então O cupuaçu Também Ele já é Enviado Para outras Regiões do Brasil E com certeza Com atrativo Muito grande Caracterizando A nossa região Amazônica A região aqui Do estado De rondonha Caldeirada Com lagostim O que é isso? Essa receita Ela nos traz Uma caldeirada Bem completa Feita com polvo Camarões Lagostim Mexilhão Peixe Tomate Alho Cebola Vinho branco Seco Já pensou? Aquele vinho branco Seco Aipo E leite Leite de coco As ervas Utilizadas Dê um gostinho Especial Ao nosso prato Então estamos aqui Falando de mais Uma variedade De alimentos Da nossa região Tá certo? E Mojica De peixe Mojica de peixe Então com relação A mojica de peixe Então ele é feito Em panela de barro Em panela de barro E no forno A lenha É um ensopado De peixe Acompanhado De mandioca Acompanhado também Essa mojica de peixe De tomate Cebola Pimentão Alho Farinha branca Azeite Limão Pimenta E sal Também originário Da cultura indígena Mojica Significa dizer Que vem do rio E peixe Ica É Mandioca Tá bom? Só pra você ver A característica Então pra isso Você tem que Conviver aqui Na região amazônica Tá bom? Para que A variedade De rios Muita Fartura Digamos Em termos De peixes E aí você pode Preparar Saborosamente A sua Mojica de peixe Portanto Que você tá Diante De uma Alimentação Saudável Uma alimentação Sustentável Rica do Solo A sua Mesa Valeu? E na sequência Ainda Nós temos A torta De carne De sol Quem não saborou A famosa Torta De carne De sol Mas como é Que é realmente Essa torta De carne De sol Hein? O que nós Sabemos é que A carne De sol Cozida Uma vez Uma vez Batida De carne De carne De sol Extremamente Saborosa E no âmbito Geral Dos mercados Da vida Nos restaurantes Nas residências Também se trabalha Com a torta De carne De sol Muito saboroso Hein? E aí você lembra Parece que você Tá em outra região Na sequência Nós temos A damorida O que é isso mesmo? Ah sim A damorida É um prato Típico Olha aí Tá vendo? Pela Imagem Indígena A base De peixe E carregado Na pimenta Então tá vendo A pimenta aí Eita Que realmente Pra dar Aquele famoso Atrativo Ao Paladar Ela é praticamente Um caldo De pimentas De vários Tipos Que Portanto Exige Paladares Iniciados Da arte De igualira Condimentada A carne De peixe Ou de boi Ela é cozida Em panela De barro Já pensou Aquela panela De barro Com verduras E ali Coloca-se molho De tucupi Sal Pimentas variadas Uma delas É a Jiquiataya Um tipo De pimenta Malagueta Seca E reduzida Então cuidado Com os excessos Da pimenta Malagueta Ela tem aquele gosto Atrativo Mas não Possa também Ser excesso Senão o organismo Pode até Rebodiá Além de folhas De pimenta Malagueta Tudo isso Servido Com beiju Aquela panqueca Fina da tapioca E também Da farinha Nós estamos falando Aqui Da morida Temos assim O baião de dois Esse baião de dois Ele está Na região amazônica Ele está em Rondônia Está em boa parte Do norte E algumas regiões Já conhece também O baião de dois Muito popular Tá certo? Então o baião de dois É um prato De origem Cearense Olha só Típico da região Nordeste E de partes Da região Norte do Brasil Como O que? Rondônia Também Acre Amazonas E Pará Porque nós sabemos Que existe Ok Tanto Rondônia Acre Amazônia Pará Tem muito O nordestino E trouxeram De lá Essa cultura Tá? Em forma de cultura Chama-se Baião de dois E o pessoal Nato da região Também Se aprimoraram Assim E passaram A saborear Com muita categoria O baião de dois Consiste em um preparado De arroz E feijão De preferência O feijão verde Ou feijãozinho Que chama Feijão novo É muito frequente Adicionar Queijo de quaio Não se adona Não se coloca Carne seca Do Ceará Isso aqui Não se coloca Então Olha aí O baião de dois Ele tem um sabor Característico Então Só para que a gente Possa enriquecer Mais ainda Essa trilha De aprofundamento Da qual abordamos A alimentação Saudável E sustentação Do solo A sua mesa Doce de buriti Olha aí Aquela sobremesa Maravilhosa Outra fruta Que é bastante Usada Na gastronomia Rondoniense É o buriti E apesar De ser empregada Na confecção De tipos De produtos Como Sabonete Vermífugos A fruta A fruta É rica Em calço O que valoriza Ainda mais O seu doce Quer dizer Você se alimentar Do doce Do buriti E você está se alimentando Uma alimentação Muito rica Em calço Buriti Ou o populamento Buriti Como também É conhecido É o nome Da palmeira Na qual Esse fruto Nasce Esse fruto Tem origem Tá certo Aí Meus caros Alunos Aproveitando Aqui que nós Falamos Aqui ó Das comidas Típicas Das comidas Né Eu gostaria Também Olha só Meus caros Alunos Com relação Que nós Falamos Nessa aula Então Fique ligado Lá na aula 123 Quando o Professor Beto Ele vai Na prática Fazer Uma demonstração Do preparo De comidas Típicas Aqui De Rondônia Então Eu estou falando Sobre A aula 23 Essa aqui A aula 106 Que você vai ver O nosso Professor Beto Aquele professor De história Preparar Ok Um tipo De comida Típica Aqui da região Rondônia Valeu Na sequência Olha só Hora Da atividade Então Na hora Da atividade Você vai Pesquisar Sobre 5 comidas Típicas De uso No cotidiano De sua comunidade E formando Através da receita O modo De preparar Cada uma Valeu E ainda assim Para melhorar Aqui nós Oferecemos Algumas referências Que você pode Consultar Acessar E enriquecer Cada vez mais Os seus conhecimentos Tá bom Então diante disso Olha só Que bacana Agradeço A participação De vocês E ficaremos Convidamos você Para a próxima aula Da trilha Que fala sobre Alimentação Saudável E sustentável Do solo A sua mesa Obrigado E um grande abraço Até a próxima aula E um grande abraço E um grande abraço E um grande abraço Que você pode A sua mesa E um grande abraço E um grande abraço Obrigado.